Aplausos 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 Vinha o mesmo ponto de sopia, piscôo! Vamos lá. andando. Pensa a cabeça, piscôo! Pensa a cabeça, piscôo! Pensa a cabeça, piscôo! Mais a cabeça, piscôo! Vamos! Vamos, piscôo! Óbvio, piscôo! Vamos, piscôo! Vamos, piscôo! Vota a multileta! Vida oi, porra a multileta. Vota a multileta! Não é que porra! A multileta, piscôo! Não! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.